Olá amigos, Matheus Costa aqui de novo, canal Mari Marias, e hoje eu vou responder sem frescura. Dá pra sublimar cor preta? Sim e não. Ó, mas você tá ficando louco? Aqui eu respondo sem frescura, tá? Dá pra sublimar uma camiseta poliéster preta? Dá, você vai sublimar. Vai haver sublimação? Vai aparecer? Dá pra ver? Não. Então, a gente conclui que sublimar tecidos escuros não vale a pena para sublimação direta. Então, se você sublimar, lembrando que sublimação não tem tinta branca, então não dá pra fazer aquele fundo e acha que vai sublimar branco no preto. Não é assim que funciona. Tem outras técnicas, outras impressoras que fazem, às vezes, um fundo de branco e depois aplica tinta. aquelas impressoras que fazem aplicação direta, etc., as DTG, né? Mas a gente tá falando da sublimação tradicional, direta. Então, o tecido vai absorver, o poliéster preto vai absorver a tinta sublimática, mas não vai aparecer. É igual você querer escrever de lápis num caderno com papel preto. Tá lá, o grafite tá pegando. Às vezes você vê até um negócio assim, mas não vai aparecer. Então, em camisetas pretas, é mais ou menos no caso que a gente indica pra camisetas de algodão. Você vai usar OBMs, filmes de recorte, entre outras técnicas que são termocolantes, tá bom? Mas existe um tipo de sublimação que você consegue fazer a camiseta toda preta e a arte também aparecer bem. Mas aí é a sublimação total, onde você vai pegar a peça aberta, o tecido aberto, branco, 100% poliéster. Vai aplicar aquela folha enorme do tamanho da camiseta aberta, que você imprimiu todo o fundo em tinta preta e o desenho escrito que você quiser, do jeito que você quiser. Onde a cor branca é a ausência de tinta, porque o tecido é branco. Entendeu? Então existe o caso da sublimação total, que você consegue fazer uma camiseta preta, vermelho escuro, vinho azul, marinho, com essas cores escuras, só por sublimação. Mas aí você vai precisar de uma plotter de impressão grande, você vai precisar de uma prensa grande, você vai precisar ter conhecimento de costura ou terceirizar esse serviço. Mas que dá pra sublimar? Dá. Mas se você sublimar uma camiseta preta direto, não vai ficar legal, não vai aparecer, tá bom? Então mais uma pergunta respondida sem frescura. Mas Matheus, calma! É muita informação, sublimação, eu quero aprender com mais detalhe, eu preciso me aprofundar. Então nós temos a solução pra vocês também. Aqui ó, você acessa esse site que eu sempre deixo na descrição de todos os nossos vídeos, marimariascursos.com.br. Tem nosso curso de sublimação, tem o curso de Corel Draw, tem o curso de Transfer Laser, tem o curso de Silhouette, são quatro cursos pra você se especializar e ser um profissional da área de personalizados top, tá? Se nessas dicas rápidas você já aprendeu, imagina um curso completão do Mário e Marias aqui que eu mesmo que dou online, não saiba se você sair de casa, onde você tiver um celular e televisão, conectou na internet e você assiste minha aula, tá? Mais informações, acesse aqui. E se quiser adquirir insumos, comprar equipamentos, etc, papéis, tinta, lojamariomarias.com.br. Espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, se inscreva, dê sugestões de dúvidas, um abraço! Tchau, tchau!